Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área trazendo mais um vídeo, mano. E se liga onde que eu tô, rapaziada. Aí, olha essa vista aí, vê se vocês reconhecem. Os planos aqui. E aí, olha essa vista aí. O vídeo de hoje é o seguinte, mano. Eu recebi informações aí, um amigo meu. Falou que viu a rapaziada aqui do YouTube. Renato Garcia, Léo da Hornet. Então, rapaziada, o intuito do vídeo de hoje, mano. É tentar tirar uma selfie aí com o moleque. O Renato Garcia ou o Léo da Hornet. Alguém aí, um moleque do YouTube. Então, rapaziada, hoje eu vou estar trabalhando no iFood. Aqui em Balneário, Camboriú. E até as duas horas, mais ou menos, ver se eu consigo encontrar aí, rapaziada. Beleza? Então, mano. Eu vou tentar aí estar tirando uma foto com eles aí. Estar postando no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é... Underline Cunha 160. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Fechou? Então, vou estar ligando o aplicativo aqui agora. E vou estar começando a trabalhar. E vou trabalhar até as duas horas, mais ou menos, hoje. Então, é isso, mano. Acompanha aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra estar me ajudando. Pra fortalecer e chegar aos mil inscritos. Beleza? Tamo junto. Então, só acompanha. Deixa aquele like. Rapaziada, é o seguinte. Já liguei o aplicativo aqui. Eu já tinha feito três corridas ali em Itajair, na minha cidade. E... Estou com 24 pilas. E eu vou dar uma voltinha ali por baixo ali. Dar um rolê ali, mais ou menos, ali na Avenida Atlântica. Por ali, por baixo ali. Ver se eu consigo ver alguém. E já ver se eu consigo pegar uma corridinha aqui também. Então, vambora. Já deixa aquele like aí pra ajudar aí, pra fortalecer, rapaziada. E já deixa aí embaixo nos comentários aí. Será que eu vou conseguir encontrar alguém? Vou atirar pelo menos uma selfie. Então é isso. Provavelmente eles devem estar hospedados em algum... Algum prédio aqui na Avenida Atlântica. Só que eu não sei onde é, então fica mais difícil. Se eu soubesse onde era, eu já ficava na porta do prédio. Só esperando alguém aparecer. Rapaziada. Vou dar um rolêzinho aqui, por baixo. Provavelmente ele deve estar com a BMW 8 dele. Então é um carro que, particularmente, eu não vou encontrar nenhum aqui. A não ser que seja o dele. Então é um pouco mais fácil de encontrar. Se fosse algum outro tipo de carro que... Se fosse mais popular e ia ser mais difícil. Eu vou dar uma... Tô aqui na Avenida Brasil. Vou dar uma esticada até lá na... Quase na Barra Sul lá. E depois eu vou voltar pela Avenida Atlântica. Pra ver se eu consigo achar aí. Isso é se não tocar nenhum pedido aqui no iFood, né? Mas vambora. Rapaziada. O cara acabou de bater. Esse carro ali, ó. Até anotar a placa. O carro acabou de bater na minha traseira parada aqui na sinaleira, mano. E tô com o pedido aqui. Vou ir lá buscar na botiga. Depois eu vou dar mais uma olhada com calma. Mas aqui, ó. Entordou meu retrovisor. A moto chegou a cair no chão. Depois eu vou parar ali com mais calma. Vou dar uma olhada e... Eu já anotei o número dele. Qualquer coisa aí eu entro em contato com ele aí pra ver o prejuízo. Que merda. Eu parei na sinaleira. Ainda engatei o neutro. O cara veio e... Não viu eu parando. O sinal vermelho e bateu na minha traseira. O sinal vermelho e bateu na minha traseira. Pegar um pedido aqui na botica Pão de Ló. Acabou de tocar ali na hora que o cara me bateu. Chegando lá eu dou uma filmada aí na moto aí pra vocês verem. Cheguei aqui, rapaziada. Fiquei até meio tonto. É, botique do frango. Pensei que era botique Pão de Ló. Eu vi errado. Vou dar uma olhada na moto aqui. Que pedido, ó. É... 2800, mano. É isso mesmo. O cara acabou de bater em mim ali agora, mano. Eu parei na sinaleira. O sinal vermelho. Ele veio com o carro. Deve que tava olhando no celular. Bateu na minha roda. Aí eu desamassei a placa ali. A moto caiu no chão. Ralou aqui, ó. Não tava. Pior que não. Eu fui lá na frente catando o cavalo. Passei por cima da moto. Quase que eu caio no chão ainda. Valeu, irmão. Obrigado, hein. Bom trabalho aí. É isso aí, rapaziada. Aparentemente não aconteceu nada com a moto, mano. Só tinha amassado a placa ali. Eu desamassei rapidinho. Deu uma raladinha aqui, ó. No escape. Aqui também. Não saí nem nada. Minha preocupação era mais na carenagem. Mas... Não deu nada. O único raladinho que deu foi aqui, ó. E pegou mais foi o retrovisor. Que bateu no chão e aqui, ó. O pezinho do guidom. E um raladinho aqui. Mas não deu nada. Eu peguei o número do telefone do cara. Qualquer coisa, entrar em contato com ele. Era porque eu tava parado. Então o tombo foi leve. A moto só tombou pro lado. Mas é isso, mano. Vou partir aqui pra entrega. Partir pra essa entreguinha aqui. E vamos continuar aí a meta aí. Pra ver se a gente consegue encontrar aí. O rapaziada do YouTube. Beleza? Não vou ficar filmando muito as rotas aí. Das entregas aí. Pra o vídeo não ficar muito longo. Fechou? Tamo junto. Já fiz aquela entrega. E agora eu tô aqui já na... Quase na Barra Sul já. No final. Aí eu vou vir aqui pela orla aqui devagarinho. Vamos ver se eu consigo ver alguém aí. Vamos ver se eu vou dar sorte. Já dei um azar já de... Tomar uma pancada já aí. A moto cair no chão. Nós vamos embora. Não perda nada. Deus é mais. Era bom se a gente descobrisse aí qual o prédio. Eles estão hospedados. Mas seria bem mais fácil. É só ficar... Aguardando. No frete. A orla aqui é grande Onde é o final lá embaixo Lá onde está a roda gigante É chão rapaziada Vou desligar a câmera Vou indo devagarinho Se eu conseguir achar eles Aí eu volto Porque senão o vídeo vai ficar grande E vai descarregar a bateria da câmera Rapaziada Andei a orla toda já E nada Eu vou dar uma ida agora ali na Praia Brava Aqui já Come já no final da orla Onde eu mostrei pra vocês A roda gigante Eu vou dar um rolê ali na Praia Brava Pra ver de repente Ver se dá uma sorte Tem uma galera ali em cima Tirando foto Provavelmente não deve ser ninguém deles não E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui na Brava Aí eu peguei um pedido ali De 5 pila e agora tocou lá no Bistec Lá em Itajaí Aí eu vou ter que voltar Lá pra Itajaí Mas aí mano, eu vou tentar voltar pra cá Se não der pra voltar Agora eu vou ver se eu consigo vir de tarde Depois do almoço Mas hoje vai ser Meu objetivo aí É conseguir encontrar os caras Então sempre Que eu puder eu vou estar vindo pra cá Pra balneário pra Ver se eu consigo encontrar eles Isso é se o aplicativo me permitir Vambora Então é isso rapaziada Deixa aquele like aí E se você ainda não deixou o like Pra fortalecer e pra me ajudar Vamos ver Tchau 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 Rapaziada Rapaziada seguinte mano Tchau 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 Tchau